Ela vai mudar Vai gostar de coisas que ele nunca imaginou Vai ficar feliz de ver que ele também mudou Pelo jeito não descarta uma nova paixão Mas espera que ele liga a qualquer hora Para conversar e perguntar se é tarde Pra ligar, dizer que pensou nela Estava com saudade Mesmo sem ter esquecido É sempre amor mesmo que acabe Com ela onde quer que esteja É sempre amor mesmo que mude É sempre amor mesmo que alguém esqueça o que passou Ele vai mudar Escolher um jeito novo de dizer amor Vai ter medo de que um dia ela vá mudar Que aprenda a esquecer sua velha paixão Mas evita ir até o telefone Para conversar Pois é muito tarde pra ligar Tem pensado nela Estava com saudade Mesmo sem ter esquecido É sempre amor mesmo que é sempre amor É sempre amor mesmo que alguém esqueça o que passou É sempre amor mesmo que alguém esqueça o que passou É sempre amor mesmo que alguém esqueça o que passou É sempre amor mesmo que alguém esqueça o que passou É sempre amor mesmo que alguém esqueça o que passou Valeu pra todo mundo